Aleluia, recebe Senhor, recebe nossa adoração, Aleluia, recebe, 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 tudo é pra Tua honra, pra Tua glória e pro Teu louvor. Tudo que eu tenho, venho de Ti, o meu melhor, eu quero Te dar, Tu és meu tesouro, pra Ti, Senhor, adoração, Tua vontade é o que desejo, e tudo que traga louvores a Ti, servir-te e honrar-Te é um privilégio, Deus grande, paz e esforço, me rendem a adoração, recebe minha adoração, Recebe, Senhor, permita-me entrar, no lugar que é somente Teu, e contemplar, a Tua santidade, e entre os que me adorar, recebe minha adoração, Entrega-me entrar, entrega-me entrar, no lugar que é somente Teu, e contemplar, a Tua santidade, e entre os que me adorar, Tudo, tudo é Teu, Senhor, tudo que eu tenho, venho de Ti, o meu melhor, eu quero Te dar, Tu és meu tesouro, pra Ti, Senhor, adoração, Tua vontade é o que desejo, E tudo que traga louvores a Ti, servir-te e honrar-Te é um privilégio, Deus grande, paz e esforço, me rendem a adoração, recebe, Senhor, Recebe, Senhor, permita-me entrar, no lugar que é somente Teu, e contemplar, a Tua santidade, E entre os que me adorar, e entre os que me adorar, recebe minha adoração, Recebe, Senhor, permita-me entrar, no lugar que é somente Teu, e contemplar, a Tua santidade, E entre os que me adorar, e entre os que me adorar, recebe minha adoração, Recebe, Senhor, permita-me entrar, no lugar que é somente Teu, e contemplar, a Tua santidade, E entre os que me adorar, e entre os que me adorar, santo, 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 santo é o Senhor, Ele é santo, 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 santo é o Senhor, santo, 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 santo é o Senhor, Fale Santo Adore em línguas espirituais Cante, cante em línguas espirituais Amor em línguas espirituais Fale com o teu Deus em espírito Amor em línguas espirituais Santo, Santo, Santo Ele é Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Amor em línguas espirituais 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 Obrigado.